Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, com a graça de Deus. Muitos têm visto que o mundo está se dividindo. Já falei aqui por diversas vezes no canal, já expliquei como está ocorrendo. Hoje eu vou voltar a falar sobre isso, mostrando para vocês as atualizações e como estão se formando realmente os lados. Então é muito importante isso para que entendam o xadrez político, geopolítico que está acontecendo no mundo. Hoje tivemos um pronunciamento do FBI, do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, dizendo que prenderam espiões chineses, desbarataram certas ameaças a cidadãos chineses que moram legalmente nos Estados Unidos e muita gente se decepcionou. Também fiquei decepcionado. Queria que se falasse sobre o assunto principal do momento, que é do filho do candidato à presidência da República dos Estados Unidos, o Joe Biden. Mas, infelizmente, não se abordou esse assunto. Em contrapartida, ficou claro que a China está em um movimento e que há uma guerra muito intensa acontecendo nos bastidores. Então eu vou colocar aqui na tela o primeiro grande ator desse cenário mundial, de um conflito, esse conflito que vem se desenhando, um conflito bélico, vem se desenhando sim, está ficando cada dia mais clara, a divisão está cada vez mais clara e mais intensa. Então eu vou colocar o primeiro grande ator para que vocês conheçam. Pouca gente conhece essa organização. Organização para a cooperação de Xangai, tá? Pode ver, você tem um artigo na Wikipédia. Aqui, deixa eu ver como que eu vou colocar esse mapa para vocês. Deixa eu diminuir aqui. Aqui você pode ver esse mapa, está vendo? Todos esses países aqui em verdinho fazem parte da aliança, dessa organização. Você vai ter aqui a história dela, mas eu não vou ler agora porque senão vai ficar muito longo o vídeo e não vai ser tão explicativo. Vou ler aqui para vocês, deixa eu só achar aqui onde está. Aqui, ó. Décima nona cúpula da Organização para a Cooperação de Xangai, os 18 anos e a Belt and Road Initiative, tá? No último dia 14, foi realizada, isso foi em 2019, tá gente? Foi realizada a 19ª cúpula em comemoração aos 18 anos da Organização para a Cooperação de Xangai. O evento sediado em Bishkek, no Kirguistão, na Ásia Central. O objetivo central da reunião foi demonstrar os avanços da organização, além de identificar a sua importância para o contexto regional e alertar os países membros frente à condição, as condicionantes protecionistas impostas pelos Estados Unidos na guerra comercial contra a China. Somado a isso, além da pauta prioritariamente de segurança e defesa, os fatores políticos e econômicos respaldados pelos investimentos em infraestrutura ganham cada vez mais espaço nas instituições euroasiáticas, principalmente sobre a influência da Belt and Road Initiative. De acordo com isso, os países que se fizeram presentes foram os membros permanentes, China, Rússia, Quirguistão, Tajiquistão, Uzbequistão, Índia e Paquistão. Além destes, estiveram os quatro estados observadores, Afeganistão, Bielorrússia, Irã e Mongólia. Bem como seis parceiros de diálogo, Armênia, Azerbaijão, Camboja, Nepal, Sri Lanka e a Turquia. Guardem bem isso, a Turquia estava presente, além do Irã, é claro. Então guardem bem. Aí você vai encontrar aqui um breve histórico, que foi formado a partir de abril de 1996, vai explicar a história da organização. A Organização para a Cooperação de Xangai na Nova Rota da Seda. A Organização para a Cooperação de Xangai tem sido uma das instituições mais atuantes no que tange a instrumentalização desta para a projeção da Nova Rota da Seda. A China, de fato, tem se aproximado de mais países da Ásia Central, ricos em reserva de petróleo e gás natural. A partir de seus bancos de fomento, como é o caso do Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura, o qual abrange diversos projetos para os países membros da organização de Xangai. Assim, Xi Jinping tem fomentado a política de benefício mútuo, win-win ou ganha-ganha, a partir da defesa do multilateralismo comercial. Vou abrir uma aspas aqui. Essa política ganha-ganha do Xi Jinping é uma verdadeira ilusão. Os chineses armam armadilhas econômicas, ou seja, eles liberam crédito à vontade para os países. Só que os países chegam uma hora que não conseguem pagar. E é aí que ganha a China. Por quê? Ela chega e fala, olha, tudo bem, vocês não têm dinheiro para pagar, nós entendemos. E para resolver o problema, nós vamos assumir, por exemplo, as matrizes energéticas, vamos assumir minas de ouro, de ferro, de cobre, diamantes, etc. Recursos naturais. É isso que eles fazem. Fizeram isso no Sri Lanka. Olha, estamos oferecendo um crédito para o Sri Lanka aqui construir o seu porto, construir aqui um belo porto que vai integrar o Sri Lanka ao resto do mundo, na rota marítima, e etc, etc, etc. O Sri Lanka assinou o contrato. Não se criou empregos para o Sri Lanka, porque as empresas prioritariamente têm que ser empresas chinesas que fazem a construção. O Sri Lanka não tinha dinheiro para pagar o empréstimo. A China, sabe, humildemente, chegou e falou, não, tudo bem, vocês não têm dinheiro para pagar, vamos fazer o seguinte, vocês não precisam pagar esse dinheiro. Nós assumimos o controle do porto durante 100 anos e vocês ficam com aquele pedaço de terra sob soberania da China. Ali eles enviaram militares para tomar conta, empresas chinesas atuam no porto, se tornou um pedaço do território chinês ali, porque só chineses trabalham, não se contrata a mão de obra que está ali ao redor, que seriam trabalhadores do Sri Lanka. Uma armadilha financeira. É isso que está acontecendo em diversos lugares do mundo. É isso que a China tem feito em diversos lugares. Por isso você vê hoje, por exemplo, a China conseguindo um assento no Conselho de Direitos Humanos da ONU. Um país que tem campos de concentração, que persegue, que maltrata, que tortura pessoas, com assento na Comissão de Direitos Humanos da ONU. Parece brincadeira, mas não é. É algo muito sério. Muito sério. Esse é o primeiro ator que eu queria mostrar para vocês. É ele que se opõe à OTAN. É uma questão de medir forças ali, porque você tem de um lado Rússia, China, que são militarmente poderosíssimos. Você tem países que faziam parte da União Soviética, que ficaram com espólio militar da União Soviética, que são, sim, fortes atores. Tudo bem que tem armamentos ainda obsoletos, mas aos poucos estão sendo modernizados pela própria Rússia e pela China. Então vão se tornar grandes forças militares, grandes atores nesse sentido. É muito importante entender essa divisão. Ela é a aliança que se opõe à OTAN. Foi uma aliança estrategicamente criada. E para lembrar vocês aqui, vamos lembrar os países, tá? Deixa eu só achar aqui onde estão os países. Aqui, os países que são membros fixos. China, Cazaquistão, Quirguistão, Rússia, Tajiquistão e Uzbequistão. Além de Índia e Paquistão. Desses todos que fazem parte aí, membros fixos, você pode tirar a Índia fora. Por quê? A Índia hoje, ela está praticamente em guerra com a China e assinou uma aliança militar com os Estados Unidos. Então você pode excluir ela. Com exceção da Índia, o restante deles, por exemplo, o Paquistão, é um país nuclear. É um país fortíssimo militarmente. Que investe pesado na área militar. Então é algo preocupante. É algo que a gente precisa entender. São países importantes economicamente porque são ricos em recursos naturais como petróleo, gás, minérios. Isso é muito importante a gente entender. Está certo? Estamos vendo o mundo se dividindo. De um lado você tem a OTAN. De outro lado você tem a Organização para a Cooperação de Xangai. Além disso, estamos vendo os conflitos que estão se formando. Estados Unidos alertam para a ameaça da China e firmam um pacto militar com a Índia. Estados Unidos e Índia assinaram um pacto militar para compartilhar dados sigilosos de satélites e mapas nesta terça-feira. E o secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo alertou para a ameaça representada por uma China cada vez mais assertiva. Pompeo, que chegou a Nova Delhi na segunda-feira com o secretário de Defesa Mark Esper disse depois de conversar com as partes indianas de ambos que os dois países têm que trabalhar juntos para confrontar a ameaça chinesa à segurança e à liberdade. O diálogo estratégico anual Estados Unidos-China ocorre em um momento de tensão acentuada na região onde soldados indianos confrontam forças chinesas na disputada fronteira do Himalaia. Grandes coisas estão acontecendo agora que nossas democracias se alinham para proteger melhor os cidadãos dos dois países e, de fato, do mundo livre. Então vocês conseguem enxergar que há uma nova Guerra Fria já formada. Muitos estão dizendo olha, está se criando uma nova Guerra Fria. Não está se criando. Já se criou. Essa Guerra Fria está atuante. Está causando problemas no mundo. Ou vocês acham que o Covid é uma coisa que, olha, aconteceu. Não. Não é uma coisa que aconteceu. Foi muito bem pensada. Xi Jinping diz aos fuzileiros. Isso tem uma semana. Foi dia 18 de outubro. Xi Jinping diz aos fuzileiros navais chineses que se preparam para a guerra. Está certo? Então ele já anunciou o que vai acontecer. As tensões entre Washington e Pequim têm aumentado enquanto os Estados Unidos continuam suas operações militares no disputado Mar do Sul da China, desenvolvendo laços com Taiwan e acusando a China de ser supostamente responsável pela pandemia global de coronavírus. O presidente chinês Xi Jinping pediu aos militares do Exército de Libertação Popular que mantenham um estado de alerta máximo e coloquem todas as mentes e energias na preparação para a guerra durante uma visita ao corpo de fuzileiros navais da cidade de Shaozou, na província de Guadong. Está aí. Ele está dando o recado. Olha, se preparem para a guerra, porque vai acontecer. Estejam preparados, tá? É isso que ele está dizendo. Mais notícias que chamam a atenção. Em discurso, Xi repreende Estados Unidos e diz que China não vai se acovargar. No 70º aniversário da Guerra da Coreia, onde tropas chinesas e americanas se enfrentaram, Xi diz que uma nova guerra deve ser travada. Não sou eu que estou falando. É o presidente da segunda maior potência do planeta. O presidente da China, Xi Jinping, fez um alerta velado aos Estados Unidos nesta sexta-feira, dia 23, em um discurso no 70º aniversário da Guerra da Coreia, na qual chineses lutaram contra tropas americanas. Xi disse que chantagem, sanções e pressão máxima não levam a lugar algum e que seu país nunca vai se acovardar diante das ameaças. Um recado claro. Ele está mostrando o que realmente está por vir. Está aqui a data. 23 de outubro de 2020, a última atualização. Está certo? Está acontecendo. E as pessoas não estão percebendo. A maioria não está percebendo. Está mais uma aqui. Jornal do Comércio. Uma nova Guerra Fria, publicada aqui, 17 de outubro de 2020. Duas grandes potências mundiais. Duas visões opostas. Estados Unidos e China, nos últimos anos, têm intensificado cada vez mais uma dinâmica nada amistosa. Como disseram a Kissinger, um dos grandes arquitetos da política externa americana. Os Estados Unidos jogam xadrez. E a China joga wake, jogo de peças circundantes. Ao se referir ao tabuleiro da geopolítica, Kissinger quis dizer que a estratégia americana é direta e visa o checkmate, enquanto a chinesa é indireta e visa circundar suas ameaças. O fato é que, isso fica cada dia mais claro, são quatro os marcadores geopolíticos da tensão. As águas conflituosas é o primeiro no mar do sul da China. A geopolítica do 5G, a espionagem e a diplomacia. O mar do sul da China é uma das rotas marítimas com maior circulação internacional de mercadorias. Também rica em hidrocarbonetos. A China, com sua estratégia de criar uma nova rota da seda, tem se esforçado para adequar a sua marinha no avanço de águas internacionais, com seus submarinos nucleares e tecnologia militar considerável. Ao reivindicar todo o mar, ou seja, inclusive as águas internacionais, os chineses têm gerado preocupação aos Estados Unidos, que farão o que estiver ao alcance para não permitir essa projeção. O 5G, considerado como a maior tensão, como a tensão geopolítica do século, praticamente está dividindo o mundo em dois ecossistemas tecnológicos, o americano e o chinês. A tecnologia que irá ampliar consideravelmente a velocidade de conexão da internet é impreterível para as questões sensíveis, como a automação da indústria 4.0, a inteligência artificial, os veículos autômatos, a robótica e até novos armamentos. A questão é simples, quem dominar o 5G dominará uma porção de elementos geopolíticos sensíveis. Mas, claro que isso, impossível. Certo? Temos mais tensões no mundo. Ex-presidente francês diz que a OTAN, nato aqui, deve repensar a presença da Turquia. Por quê? A Turquia está se mostrando cada vez mais alinhada aos pensamentos chineses através do seu presidente Erdogan. Ele que tem sido belicoso, conflituoso e tem estimulado diversos conflitos ali nas portas de entrada da Europa, vai ter a sua situação logo repensada pela OTAN. Porque não é... Você não pode ter um aliado que mais parece um inimigo. Está certo? É difícil. não dá para conciliar. Ele tem tensões com o Chipre, tem tensões com os Estados Unidos, tem tensões com a Grécia, agora com a França. Ele está confrontando a todos. Por quê? Ele quer se tornar a grande potência do Oriente Médio e quer dominar como o Império Otomano dominava. O palco principal dessa Guerra Fria, vou mostrar só aqui para você, União Europeia apoia a Grécia e Chipre no conflito com a Turquia. Está certo? Milhares de armênios na França exigem que Paris reconheça a independência. Então você vê diversos rumores de guerra. Está certo? Diversos. O palco principal dessa nova Guerra Fria vai ser o continente africano. E vocês vão ver o porquê. Está aqui. Metendo uma lança na África, a Guerra Fria entre China e Estados Unidos pode ter o palco já escolhido. Está certo? O continente africano. Em novembro de 2018, o Pentágono anunciou que números efetivos do Exército dos Estados Unidos na África, o Comando dos Estados Unidos para a África, conhecido por Africom, sofreria corte de 10% nos anos seguintes para se concentrar em outras zonas do Globo. Está certo? Então, eles iam fazer cortes. Todavia, desde que o anúncio foi feito, ele tem dado o que falar. Existem vozes do Partido Republicano e dos Democratas que se mostram contra uma menor presença militar dos Estados Unidos, embora a administração de Donald Trump tenha garantido que nenhuma decisão foi tomada. por agora, o Pentágono está a privatizar algumas das operações do Africom, mas, ao mesmo tempo, parece existir indícios que contradizem o discurso de ter uma presença militar mais ligeira na África, uma presença militar menor. Isso aqui é um site português, tá? Então, ali vai começar a ser o palco, o palco principal dessa nova Guerra Fria, tá? A África, sendo que... Não, perdi aqui... Ah, sim. Conforme descobriu o site noticioso da Intercept, no início deste ano, após ter conseguido aceder legalmente a documentos internos do Exército Norte-Americano, os Estados Unidos têm uma rede de 27 bases espalhadas pela África, sendo 15 delas de caráter permanente e outras 12 menos permanente. Acima de tudo, os documentos destacam que, de acordo com o Intercept, a AFRICOM está a procurar ativamente aumentar sua presença e está preparada para se expandir no futuro. O contrário do discurso anunciado pelo Pentágono. Pra vocês terem uma ideia de como que está acontecendo. Isso talvez explique em parte porque perderá a China, poderá a China querer aumentar sua presença militar. A China começou a construir bases militares no exterior. Temos base dela na Argentina, temos base da China no Djibouti e previsão para outros países. Portos estrangeiros militarizados e mais tropas fora da casa? Tudo pode estar prestes a mudar com a nova rota da seda da China. Um projeto ambicioso que incluirá 60 países e trará uma rota terrestre a ligar China e Europa e outra marítima que ligará a outros países da Ásia, África e Europa. Daí a importância de uma base militar no Golfo de Adem. O objetivo declarado é o de transportar ao longo dessas novas rotas desde matéria-prima a produtos eletrônicos fortalecendo a China como potência econômica mundial. só pretexto, tá? Deixa eu só achar aqui onde que está aqui. Eu tinha deixado marcado, mas a marcação sumiu. Deixa eu achar aqui. Ah, sim. Todavia, há cada vez mais especialistas a afirmar que é a nova rota da seda vai abrir portas. Vou até marcar para vocês lerem junto aí. Vai abrir portas em território estrangeiro a uma militarização de portos controlados pela China, assim como a construção e proliferação de novas bases militares. Por exemplo, um artigo publicado, você pode clicar aqui e ler o artigo, por dois acadêmicos da Universidade de Xiaotong de Xangai, referem que a China precisa começar a construir bases militares no exterior para proteger seus interesses em expansão no estrangeiro e cumprir melhor as suas responsabilidades internacionais, defendendo para isso que o estatuto legal das bases militares no exterior são reconhecidas pelo direito internacional. Sobretudo, acrescentam que a construção das bases militares no estrangeiro é um passo necessário para a China crescer e tornar-se uma verdadeira potência mundial, embora salvaguardem que elas vão servir a propósitos pacíficos. Está aqui na cara de todo mundo e o pessoal não está vendo. Não está vendo o que está acontecendo. É importantíssimo entender esse jogo xadrez. O Brasil está enquadrado nessa geopolítica. Veja as pressões pelo 5G, o que está acontecendo. Fiz vídeos essa semana falando sobre isso. É muito importante divulgar e mostrar. Eu estou apenas atualizando o que está acontecendo porque já falei sobre esse possível conflito militar que está mais do que desenhado agora. Fica mais do que claro que vai acontecer. Então a gente precisa espalhar isso para todos ficarem preparados e cientes do que está por vir aí. Está certo? Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos aí.